Em fevereiro do ano passado, autoridades brasileiras foram até Itália para ver as duas primeiras unidades do Centauro II, o novo blindado de guerra do Exército Brasileiro. Agora, quando a primeira unidade dos 98 veículos estava prevista para desembarcar no Brasil, a Alemanha travou a entrega. Segundo o jornal, as autoridades alfandegárias verificaram que o despachante não havia solicitado a autorização de transporte do veículo pelo país. A Alemanha já criou outros obstáculos contra o Brasil quando o mesmo firmou um contrato para a venda de 28 blindados guarani para as Filipinas. A decisão foi tomada ao mesmo tempo em que o Brasil disse que não enviaria armas para a Ucrânia. O Ministério da Defesa do Brasil espera que o episódio em Hamburgo não passe de um mal entendido causado pelo descuido de um despachante.